No vídeo anterior, o meu dedo ficou bem apertado no gesso, como vocês viram, e eu acabei ficando internada. E segue aí a parte 2 desse vídeo. Depois de sexta-feira, do dia 13 de maio, eu não gravei mais nenhum vídeo. Tava tudo muito difícil pra mim, eu gostaria até de pedir perdão pra vocês. Então eu não gravei muitos vídeos não, porque eu não tinha muito o que falar, era só analisar o meu pé mesmo. Porque como eu disse, eu só ia embora se o meu pé ficasse claro. Vou mostrar aqui pra vocês algumas fotos que eu tirei de sexta-feira pra domingo. Bom dia, gente! Hoje, no caso, é segunda-feira, o dia que eu iria pra casa. Ainda não tenho confirmação se eu ia ou não. Gente, acabei de acordar, entendeu? Então, tem um negocinho aqui... É sobre isso, gente. Vlog é sobre isso, entendeu? Acabei de acordar e é isso. Gente, então, hoje é o dia que eu provavelmente iria pra casa. Ainda não tenho confirmação, porque só quem vai dizer que eu vou pra casa ou não é o médico que fez a cirurgia. Porém, as enfermeiras que limpam o curativo todos os dias, ela falou que provavelmente eu não vou embora hoje. Até porque ontem, quando... Eu disse pra vocês que estava seco, né? Certo. Só que quando foi ontem, a gás estava meio amarelinha, né? Tipo, eu tinha molhado de alguma coisa, mas era bem pouquinho. Aí, quando ela tirou a outra gás, pingou o negócio. Mas sai água. Graças a Deus que é água. Água. Não sei onde está sendo saída. Sei quem já está pegando água. Aí, eu pensei. Eles não vão deixar eu sair daqui e voltar pra minha casa e molhar isso. Ficar saindo água, água e molhar tudo de novo. Então, se eu vou sair daqui, quando você fica seco. Mas ainda não tenho a confirmação do médico. Mas provavelmente eu não vou embora. Então, é isso, gente. Qualquer coisa eu vou dar notícia pra vocês. Mas... Tá sendo divertido, entendeu? Encontrei várias coisas legais. Hoje eu vou querer gravar alguns vídeos cantando, né? Pro outro canal, sei lá, pra música. Pra quem ainda não é inscrito, vai ter o link aqui embaixo. Pra você se inscrever no meu canal. E... É isso. Qualquer coisa eu venho falar mais pra vocês. Tá? E não, não consigo gravar. Tá bom? As enfermeiras não permitem que grava. Somente foto mesmo. Mas é isso, gente. É o que eu posso fazer. Tá bom? Gente, eu tava passando por uma situação muito difícil. Muito complicada. Porque além de estar vendo o meu pé. Como é que tava melhorando. Mas ali eu tava no hospital. Tava empatando minha tia. Que ela tinha que estar em casa. Ela tinha saudade dos filhos da casa do meu pai. E tava ali comigo. Além de eu estar passando por tudo isso. Ainda tinha um pouco de desprezo da minha família, sabe? Eu falo um pouco porque também não foi todo mundo. Teve gente da minha família que se preocupou. Que perguntava como tava. Mas a maioria ninguém perguntou. Eu fui tão boba de falar pra todo mundo. Que ia fazer minha cirurgia, sabe? Na minha empolgação. Mas nem todo mundo ficou tão feliz comigo, sabe? Nem todo mundo que tá perto de você vai ficar feliz com as suas conquistas. E era pra mim estar muito feliz tava fazendo surgir do meu pé. Mas não foi o que aconteceu. Teve pessoas que até me bloquearam. Pra não ver o que eu ia falar no story. Me bloquearam pra não ver minha felicidade. E isso me deixou muito mal. Porque eram pessoas que eu amava. Quando a gente é traído ou esquecido por alguém que a gente não tem intimidade. Nem muito menos amor. Normal. Dói. Mas é tipo, tranquila. Ela não era nada minha mesmo. Mas agora quando era parente. Alguém que você ama. Dói. Dói muito. Por isso que vocês vão ver. Eu chorando aí. Mas isso não me parou não. De maneira nenhuma. Porque eu sabia aonde eu queria chegar. E se eu fosse chegar sozinha. Eu iria chegar. Não importa com quem que eu ia chegar. Mas o meu sonho eu ia realizar. E eu sei que mesmo passando por tudo isso. Eu olhava pro meu pé. E via cada dia. Ele ficando melhor. Por mais que tava preto. Por mais que a cicatriz não tava cicatrizando. Por mais que tava ficando tudo muito difícil. Mas eu via uma melhora. Porque só eu conheço meu pé. Então eu via que os dedinhos já não estavam mais iguais. Eu via que as unhas já estavam começando a ficar diferentes. E cada dia era maravilhoso pra mim. Então assim. Todos os dias eu dava carinho. Eu conversava e falava com meus pezinhos. Eu tô assim. Menino mais lindo. Simo, meu Deus. Simo, meu Deus. Mais lindo. Simo, meu Deus. Simo, meu Deus. Esse daqui é a gente que tava apertadinho. Mas já tá afogadinho. Tão vendo? Meu amor. Vou usar meu pé como microfone. Vamos lá. Eu cuido de você nos mínimos detalhes Eu faço e desfaço só pra te alegrar Eu abro e fecho a porta no tempo certo Se for preciso Eu abro o mar só pra você passar E canta a vitória Olá, meus amores. Gente, hoje é o último dia aqui no Sara. Cara, eu já fechei o meu gizzo Como eu disse pra vocês Fechei o meu gizzozinho O meu dedo não dá pra ver porque elas cobriram Porque ainda tá roxo Não tá roxo Igual antes, mas ainda tá Se eu for esperar clarear Eu não ia sair daqui Então, como ele pode clarear Em casa Não tá ferido nem nada Eu vou ir pra casa Aí Hoje é o último dia Mas, gente Foi muito bom os dias aqui Até porque com esse apartamento Maravilhante Olha isso Minha cama Inclusive eu troquei a cama pra lá Porque, tá vendo aqueles quadradinhos? Ele sai vento Então Eu troquei minha cama pra lá A cama eu cheguei pra cá Lá Aquela parede branca é a porta Do lado do banheiro Se vocês já sabem, gente Esse lugar, ó Maravilhoso Se dá pra ver se que eu vi Eu não vim pra cá Vou se saudar de quarto E é, gente Com essa vista maravilhosa Não tenho o que reclamar Esse hospital é perfeito E estou indo pra casa satisfeita E agora eu volto dia 15 Pra tirar o gesso Muito ansiosa Mas vamos lá Ah Eu também fiz um grupo, gente Do pessoal que tá aqui no Sarah Nesse momento Que eu fiquei aqui Tem muito tempo Pra gente conversar E quando a gente for voltar A gente poder falar Ah, eu vou voltar tal dia E o outro vai falar E voltou Ah, não sei o que Entendeu? Vai ser bem legal Aí eu fiz E ainda tem números pra pegar Tem números pra conversar E adicionar Mas enfim É isso Eu vou muita correria hoje E amanhã Talvez eu vou embora Não sei se eu vou de tarde Ou de manhã Mas fica nesse critério aí Então Deixe o seu like Se inscreva nesse canal Maravilhoso Ativa o sininho Pra você não perder Nenhum vídeo Porque sério Os vlogs daqui São top Entendeu? Próximo vlog Que eu vou fazer Independente Do dia que eu vou tirar o gesso Eu vou fazer um vlog De fato Mostrando Sarah Eu queria fazer Esses dias Mas tava Tava tudo muito corrido Entendeu? Pra mim Aí eu não consegui Mas próxima vez que eu vim Eu vou fazer um vlog Realmente mostrando Tudo 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 Pra vocês Tá bom? Beijos Como vocês estão vendo A minha viagem Foi bem péssima Não tinha lugar Pra apoiar o meu pé Eu tive que escolher Ou eu me segurava Ou eu segurava O meu pé E aí eu comecei a chorar Porque o meu pé Começou a doer E gente Essa viagem Foi horrível Mas fica tranquilo Que eu vou explicar Tudo direitinho Pra vocês No próximo vídeo Eu sinto aqui Com essa cara De meio choro Meio de dor Porque Por conta da viagem Eu tô sentindo Muita dor no meu pé